Deputados federais e senadores se reuniram hoje para a abertura do ano legislativo de 2024. Representantes do Judiciário e do Poder Executivo participaram da sessão solene realizada no Congresso Nacional. O presidente Lula mandou uma mensagem aos parlamentares que foi lida na cerimônia. A mensagem encaminhada pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, lida pelo primeiro secretário da mesa, o deputado federal Luciano Bivar, fez um balanço sobre os projetos aprovados nas duas casas em 2023. É importantíssimo destacar o papel do Congresso Nacional. O marco fiscal aprovado em agosto passado pelo Parlamento cria as bases necessárias para que o Brasil possa contar com políticas inclusivas e garante que a população pobre do nosso país volte a fazer parte do orçamento federal. A promulgação da reforma tributária em dezembro foi um feito extraordinário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em conjunto com os esforços do Executivo, ambas as casas conseguiram criar as bases para um novo modelo tributário muito mais racional, justo e eficiente. Na mensagem do Judiciário, o ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um balanço dos trabalhos e falou sobre projetos importantes para o Judiciário que tramitam na Câmara e no Senado. Ao final do discurso, o ministro reconheceu o Legislativo como o mais democrático dos poderes. Nada é mais democrático do que o funcionamento destas nobres casas políticas, como se prevê ao Supremo Tribunal Federal. Compete principalmente a guarda da Constituição, mas não é o Judiciário quem reflete a rica pluralidade e diversidade de interesses que compõem o país. O presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, afirmou que a Casa está comprometida com projetos que tragam os avanços necessários para o país. Quem tanto fez ano passado, abre hoje o ano legislativo com foco, determinação e mais vontade de entregar aquilo que realmente interessa ao país. O que queremos para o Brasil é mais avanço e mais aprimoramento legislativo pelo bem do Brasil. E para isso, seguiremos firmes na prática da boa política, pressuposto mais do que necessário para o exercício da própria democracia. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, falou sobre o papel do Legislativo na consolidação do Brasil como potência ambiental e também frente aos desafios impostos pelas novas tecnologias. No presente ano, buscaremos explorar a singular oportunidade que o Brasil possui de se tornar uma potência mundial na transição energética e na economia verde, segmentos para os quais nosso país é inegavelmente vocacionado. Pretendemos, assim, iniciar um novo ciclo de desenvolvimento industrial em nosso país com institutos sólidos que permitam que o Brasil se torne uma potência mundial nesse setor. Além disso, é imperativo avançarmos na regulação da inteligência artificial e das plataformas de redes sociais. O ministro-chefe de Relações Institucionais falou sobre a importância da harmonia entre os três poderes para que o Brasil alcance o desenvolvimento socioeconômico necessário. E as relações institucionais do governo federal, do Executivo com o Congresso Nacional estão melhores do que nunca. E tem certeza absoluta que nós vamos terminar o ano de novo comemorando juntos os gols marcados por essa dupla Executivo e Congresso Nacional.